Gente, aqui é Porto Seguro Olha a feira aqui, gente Porto Seguro aqui Você tá vendo aí do Youtuber Então, gente Pra vocês Essa aqui é a feira típica, pessoas, ó Gente, olha aí, tem que ter este link Quem quiser, ó Vou botar pra salinha aqui Roupas típicas Muito legal, gente Pra você entrar no Youtuber Né? Uma hora pra você ver, tem pirãozinho Caves Todo tipo de coisa Olha, pessoas De tudo um pouco, gente Olha, gente Muito legal Artesanato Muito um pouco, né, gente? Que é a feira Coroa Vermelha Porto Seguro Tá? Coroa Vermelha E, gente, ó Um pouco de cerveja Não, gente Com licença Um pouco de cerveja Um pouco de cerveja E aí Não, gente Não, gente É, tuve É, tuve É, tuve Um pouco de cerveja Doce Tchau.